O outro é testa e o outro, olha lá. Puta vida, tá vendo, olha? Jesus, Marilhos. Viu? Pensava tudo, menos isso. Deixa ela ver, né? Que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali pra gente. Não, os trens estão com a filhosa. Você ouviu mexendo? Tá lá. Nós chegamos lá, acho que tá de meia. Vamos lá. Vamos lá, porque lá... Você ouviu? Ele mexendo. Viu que ele fica doidinho, olha? Aqui ele fica mais doido ainda. A gente tampa o buraquinho dele, respirar. Eu só vou ter que apertar o lado do sul um pouquinho, senão vai achar péssimo. Não é espaço. Olha lá. Ele tampa o buraquinho ali, olha. Ele fica doidinho, olha. Você não tá sentindo mexendo, não, menzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouco. Te ferrou, olha. Não tem que tentar sair, olha. Ele falou que ele não saiu. Ele não sentia. Espera aí, só um minutinho. Legal. Legal. Que legal nada. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar. No lábio. Você tirou? No lábio. Olha aí. Olha aí.